Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e para vocês, abençoados do Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim, Edição 2471 de hoje Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014, vamos lá no chat Brasil vai pedir a extradição do Jornal André Amorim Como passaporte do irmão Morco No caderno ataque, negão faz aqui, né? Você vai saber a respeito da vitória do Flamengo sobre o Goa Vista PN Matador de Comando Vermelho na Maré e na Zona Oeste Cresce a onda do pega-ladrão Vídeo de jovem captura a pior população na Lapa dia 27 Após roubar celular circula na internet Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber Junto com algumas notícias do site Okushiki e copiadinha do dia O Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo no Jornal André Amorim Que já está no ar para você O dia é um jornal que você abre e é todo seu Dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos, o jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil Estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você, tenha pernas poderosas com a nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Piada da velhinha na missa No meio da missa todos ouvindo o padre E nesse instante o diabo aparece no altar Todos saem correndo Até o padre Mas fica uma velhinha E a senhora A senhora O diabo pergunta A senhora não tem medo de mim? E a velhinha responde Imagina Eu já fiquei 40 anos casada com seu irmão As notícias, por favor Brasil vai pedir a extradição de mensalismo Preso com o passaporte do irmão morto O único condenado pelo mensalão Que estava fugido O ex-diretor do Banco do Brasil Henrique Pizzolatto Foi preso ontem em Manelo Na Itália Usando o passaporte Em nome de seu irmão falecido Celso Em 1978 Ao ser preso Ele estava com a mulher Na casa de um sobrinho O Brasil pedirá a extradição do mensalismo Mas é difícil Que a Itália conceda Detais na página 23 de hoje Não E mais Até porque o Brasil Tem um Que está na cadeia Aquele assassino Que matou muita gente na Itália Que eu agora esqueci o nome Bom É Cesar e Batista Lembrei agora o nome Cesar e Batista É É fogo Na página 20 do dia Queima de estoque em 12 shoppings Tem descontos de até 70% Ah Detalhe Um anúncio aqui Neste domingo Promoção Compre o jornal de Pague 9 reais e 900 centavos E leve o livro Os Três Mosqueteus Você vai saber As peixes da Artanhã Os Três Mosqueteus Como é que é? Os Três Mosqueteus Arcos Portos E Aramis É isso Bom Voltando As notícias PM Mata 2 O Comando Vermelho Na Maré E na Zona Oeste Em busca dos criminosos Que no fim de semana Atacaram Sérgio Pepe E mataram uma soldada No Parque Proletário Polícia trocou tios ontem Com traficantes No Parque União Na Nova Holanda E em Santa Cruz Na favela do Rola Armas e drogas Foram apreendidas Operações Continuam Detais na página 11 do dia Na página 3 do dia Centro ganha dia 16 Ou melhor Centro ganha dia 16 Primeiro Triste da ciclovia De 50 km Que Prefeitura promete Cumprir Até 2016 Na página 24 do dia Apesar de boa cobertura De exames Rio É estado com mais mortes Por câncer de mama No país Na página 26 do dia Relatório da ONU Exige que o Vaticano Afaste já Clérigos suspeitos De abusos Contra crianças Na página 4 do dia Ônibus que ligam Rio Aniterói Itaboraí Maricá E São Gonçalo Terão os itinerários Mudados Domingo É porque a A parte final Da perimetral Né É Que vai até o rodoviário É Daqui a alguns dias Será demolida É Nas páginas 89 do dia Cresce a onda Do pega ladrão Vídeo de jovem Capturado pela população Na lápia dia 27 Após roubar celular Circula na internet Além do menor Preso ao poste No Flamengo Na sexta-feira Outros casos De supostos ladrões Retidos por pedestres Abrem polêmica E desmudam o problema A falta de PNs As ruas É É uma coisa Viu Falta de segurança É dose Viu Aí ninguém merece Aí o povo Cansado disso Resolve fazer justiça Pelas próprias mãos Né Porque não aguenta mais A insegurança Não aguenta mais Ser assaltado Não aguenta mais É Ser violentado Né Aí dá nisso No caderno ataque Mengão Faz a quina Flamengo Tomou dois gols Do Boa Vista Em 18 minutos Mas Se recuperou rapidamente E no fim Goleou por 5 a 2 Em Moça Bonita Alexandro Fez Fez Três gols E empatou com Hernani Brocador Na artilhaia do Carioca Gabriel E o estreante Léo Também marcaram Me parece que No placar da Odada Da Edilogos Ele viu Esta semana O garoto do placar Alguma coisa assim Pois bem No caderno de AD Poderosa Anitta terá uma super produção Para a gramação de DVD São 30 baralhinos E 10 mil fãs Aliás Quem falava isso Poderosa Não Na verdade Quem falava O Clodovio Falava assim Só que ele falava Não poderosa Mas sim perigosa Perigosa Muito bem E no Cadê a Automania Conheça a versão Sedan Do Ford Ka Que deve chegar As ruas brasileiras Ainda no primeiro semestre E agora As notícias do site O Fuxico Netinho chora E assume que Os anabolizantes Por dois verões O cantor se emocionou Ao relembrar Sua luta pela vida Netinho Voltou à ativa Domingo dia 2 E escolheu O programa Domingão Do Faustão Para ser o palco De sua volta aos palcos Visivelmente abatido Após passar 7 meses Numa cama de hospital O cantor lançou Seu novo disco E falou abertamente Sobre o problema De saúde que enfrentou O cantor foi internado Em março de 2013 Com dois na coxa direita E ficou 7 meses internado Lutando pela vida Os médicos Diagnosticaram O rompimento Do músculo Da perna E alterações no fígado Ele foi submetido A uma cirurgia E a um longo processo De recuperação No início da conversa Com o Fausto Silva Ele falou De uma surpresa Que viveu A encarar a doença Que viveu A encarar a doença Nunca fui A um hospital Na minha filha Eu não descansava nunca Nunca malhei Para ficar forte Eu malhei Para ter fôlego Força e resistência Netinho relembrou Que durante os 2 dias Que ficou internado No hospital Ele não andava Perdeu o movimento Da escrita E teve água No cérebro Tive de tudo Contou Mais adiante Ele prosseguiu Eu sou um ser humano E erro Como qualquer pessoa Não vou colocar a culpa Em ninguém Estou a cama Com todas as consequências Houve um erro médico No final de 2008 Eu quis fazer reposição hormonal Foi ao médico Considerado melhor endocrinologista De São Paulo Ele me pediu Uma série de exames E eu mandei Por e-mail Depois ele me deu A receita de reposição E duas receitas Com dois amabilizantes Eu sempre soube Que isso tinha Efeitos laterais Mas levando em conta Que ele era conceituado E me receitou Eu tomei Eu não sou criança Eu sabia O que eu estava ingerindo Eu sempre Frequentei academias Estava acostumado A ver as pessoas Consumirem Esse tipo de medicamento Só que eu estava seguro Porque foi um profissional Saúde que me passou Eu tomei nos verões De 2009 e 2010 Ele mesmo me deu Os amabilizantes Então eu não usei Tenho até hoje As receitas comigo Em 2012 eu parei Foi quando Foi feito É eu parei Quando foi feita a biópsia Foi constatado Que o meu fígado Já estava completamente debilitado Revelou Quero dizer Para todo jovem Que malha E toma essas substâncias Que isso não presta Mata os povos Paz tomar Porque as pessoas Devem gostar de vocês Pelo que vocês são O problema pode vir Um ano Depois Ou 40 anos depois O cantor relembrou ainda Como tudo começou Eu estava no ensaio Com a banda Em abril do ano passado Sentei em um banco Depois senti Uma dor na coxa imensa Como se tivesse Uma faca em minha perna Eu tinha infecção generalizada Eu cheguei a 50 quilos Um dia fui fazer exercícios físicos Passei por um espelho De cadeira de rodas E não entrestei Tive hemorragia cerebral Hidrocefalia Tive de tudo Mas graças a Deus Quero fazer um agradecimento Forte às pessoas Que olharam por mim Alguns amigos Apanharam o netinho Da anti-doença O programa destacou Vécio Angalo E Cláudia Leite E para a surpresa do cantor Mostrou o depoimento Das duas Entrei no hospital Vi o netinho Muito mago De um jeito Que você se surpreende Mas ao mesmo tempo Era uma força tão grande Me ajoelhei ao lado da maca E à medida que a gente E eu ando Ele se sentia mais forte Com vontade de se levantar Foi emocionante A primeira vez que fui ao hospital Foi quando veio a notícia De que ele estava hospitalizado Fui a São Paulo Atrás dele E me deparei Com uma cena muito difícil Para mim Me bateu um desespero Me lembro que encostei nele Falei uma sacanagem E todo mundo ria Aí peguei na mão dele Ele avisou a minha mão Com um dedo E disse que estava feliz De eu estar ali Daí para a frente Senti uma segurança Uma esperança muito forte Disse Ivete Cláudia Leite Também relembrou Os dias de luta do amigo Eu vi o netinho Muito magro Muito magro mesmo Mas ao mesmo tempo Era uma força tão forte Me ajoelhei ao lado da maca E senti que ele Sentia vontade de levantar E fazer a prece Junto comigo Ele viu que há pessoas Que estão com ele E isso vale para qualquer coisa Na vida Após receber o carinho Das amigas Netinho declarou Ivete eu conheci Há muito tempo Uma amiga que considera Uma irmã E Claudinha É uma amiga fantástica Peço a Deus Que as pessoas Possam conhecê-la Como é por dentro Não somente a artista Aos prantos Ele relembrou Uma prece feita por Claudinha Durante a visita Ao hospital Enquanto o netinho Estava no ar As duas amigas Postaram mensagens Nas redes sociais Guerreiro Viva a vida Viva a fé Desse homem tão valente Amado Arroba Netinho Oficial Que bom ver você Escreveu Ivete Cláudia Leite também Se manifestou E postou Olha o netinho Que lindo Poderoso e abençoado Hashtag Eu te amo Netinho Fausto mostrou ainda Depoimentos da irmã Cláudia E da mãe Evanise E de netinho Além Da filha Bruna Que declarou Seu amor pelo pai Emocionado O cantor fez questão De esclarecer Os motivos Das suas lágrimas Eu não estou chorando De tristeza Não tenho tristeza Na minha vida É muita emoção Me desculpe Declarou No final Netinho fez questão De expressar sua gratidão Por todo o carinho recebido Quero agradecer Todas as mensagens E toda a energia positiva Que recebi Neste período terrível Em que passei Finalizou Lady Gaga Beija muito Em show de Britney Spears A cantora levou O namorado Para Las Vegas Mesmo Lady Gaga E Britney Spears Brigando pelo mesmo público A cantora de Applause Mostrou Que não há Essa rivalidade Entre elas Na noite do último sábado Dia 1º Lady Gaga Foi ao show De Britney Spears Em Las Vegas Onde a Lua Se apresentou Como mais um De seus shows Fixos E Gaga Não estava sozinha Ainda Ela Ainda Levou alguns amigos E o namorado Taylor Kinney Com quem trocou Muitos beijos Como se não bastasse Durante a última música De apresentação Britney Mandou um beijo Para a intérprete De Born This Way Muito bem Muito bem Muito bem Isis Valverde Se manifesta Pela primeira vez Após o acidente A atriz Usou a rede social Para se comunicar Depois de sofrer Um grave acidente De carro Na sexta feira De 31 Isis Valverde Quis deixar claro Para seus fãs e seguidores Que está bem Em seu perfil No Instagram A atriz Mostrou uma imagem Na qual aparece Fazer um posto de yoga Sobre uma prancha De estenda Pelo E outra Com imagens de árvores Este foi Para o meu post Após o acidente Acredito em sonhos Não em utopia Mas quando sonho Sonho alto Estou aqui Para viver Cair Aprender Levantar E seguir em frente Isis ainda diz Que é uma pessoa De riso fácil Mas que chora também Na outra foto Ela explica Que a árvore escolhida Não foi por acaso O carvalho É uma árvore Que quanto mais temporais Tempestades Enfrenta Mais forte fica Nós também Temos a capacidade De ser como o carvalho Podemos e devemos Já aproveitar As situações difíceis Da nossa vida E ficarmos mais fortes Muito bem Muito bem Muito bem Paula Fernandes Aparece sem maquiagem Para ensaio Cantora optou Por descansar a pele Paula Fernandes Curtiu um dia de descanso Ou melhor Não exatamente Um dia de descanso Na verdade Quem deu uma relaxada Foi a pele da cantora Após tantos shows E participações Em programas de televisão Nos quais A maquiagem É sempre indispensável Na segunda feira Dia 3 Ela foi ensaiar Shortinho E de cara lavada Lúquido o ensaio De hoje Sem maquiagem Para descansar a pele Bem natural Comentou O próximo show De Paula É em Belo Horizonte A cantora Se apresenta Na capital mineira É... Depois de amanhã Domingo dia 9 BB14 Brothers Cantam parabéns Para a filha de Walter Com arroz doce Confinados comemorados Na varanda da casa Os brothers se reuniam Para cantar parabéns Para a Cecília Filha do rapper Slim Que completa seis aninhos Que completa seis aninhos Que completou seis aninhos Né... É... Na... No dia 2 Né... Dia 2 Segunda-feira Não... Segunda não Domingo Dia 2 Domingo É... Após cantar em parabéns Após cantar em parabéns Os brothers gritam Cecília Cecília Fran fez arroz doce Para os confinados Comemorar Bem docinho Comentou claro Walter agradeceu E emocionado gritou Parabéns meu amor BB14 Clim entre Júnior e Letícia Parece cantar Novo casal Troca em dietas O recém formado Casal do BB14 Já fica se provocando Letícia beija Júnior O casal da casa E troca em dietas A Suíça comentou Com Tatiana Aqui é quente Lá é frio Logo na sequência O brother não perdoou E só tomou em dieta E eu? Sou mais quente? Brincou Júnior É a Rony 2 Retrucou a mineira É... O brother responde A brincadeira Vem cá minha princesa Ou melhor É a Rony Retrucou a mineira O brother responde A brincadeira Vem cá minha princesa Indignada Assista e rebate Credo Tem... Ah é... Tem... Tem número sim Brincou Júnior É a Rony É a Rony 2 Retrucou a mineira O brother responde A brincadeira Vem cá minha princesa 1 Indignada Assista e rebate Credo Tem número Mas a provocação No casal Foi interrompida Pela voz de Vanessa Chamando por Letícia Ah você está ocupada? Deixa para depois Letícia assistiu E Vanessa revelou O que queria Para colar meus filhos Letícia então pede Para a Júnior soltá-lo Deixa eu colar para ela Ana Maria Braga Vai ser a avó de novo A apresentadora Deu notícia Em seu programa Na manhã Na manhã De segunda-feira Dia 3 Ana Maria Braga Contou ao vivo Em seu programa Mais você da Globo Que vai ser A avó Pela terceira vez Mariana Conhecida como Maricota Que já tem Joana de 2 anos E sai grávida Do segundo filho Ah vou contar uma coisa Olha a barriguinha Na Mariana Disse ela Mostrando uma imagem Da filha no vídeo A apresentadora Também é a avó De Bento Um ano Herdeu de seu filho Pedro E a última Do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias Até o fim Agnaldo Silvio Ioniza Beijo gay Só se for aqui em casa O autor diz Que não vai usar O recurso De suas novelas O assunto Este fim de semana Foi o beijo gay Entre Félix e Nico Personagem Personagem de Mateus Solano E Tiago Fragoso Na novela Amor à Vida Muito famosos Comentários Esse já é uma novidade Na telegramaturgia brasileira É quem também Veio em cena Para comentar Ou melhor E quem também Veio em cena Para comentar O babado Foi o autor Agnaldo Silva Em sua rede social Para começar O novelista Diz ter se surpreendido Com a repercussão No país Teve beijo gay Na televisão brasileira E o país Não entrou em convulsão Não entrou em convulsão Quando se previa Decepção Pensei que Fosse tipo Um beijo Antes de morrer Avaliou Agnaldo revelou Ainda ter ouvido Certa vez No executivo Da Globo Beijo gay De língua E para finalizar Ele decreta Que em suas novelas Não vai usar O recurso do beijo Entre pessoas Do mesmo sexo Mas quanto a mim Continuo mantendo Que sempre diz Nada de beijo gay Nas minhas novelas Beijo gay Só se fala aqui em casa Brinca ele Alivanhando O relato A grande vantagem É que Um dos maiores factores Já criados pela mídia O tal Beijo gay na televisão Finalmente saiu de cena Viva Ai ai Muito obrigado Pelo acompanhar E pela audiência O Jornal André Em edição 2571 De hoje Quinta-feira 6 de fevereiro de 2014 Fica com a equipe Um forte abraço E até amanhã Se não permitirem Tchau pessoal A gente se viu Foi o melhor dia Da vida de vocês A gente se viu A cobertura A gente se viu Com vocês Assim é Ava Pai Pus A gente se viu A gente se viu A gente se viu